O meu nome é Isabel Sá, estou aqui em representação do projeto Lhana. A Lhana significa lã em mirandês e é uma marca que no fundo foi registada para corporizar uma série de produtos que têm como principal objetivo fazer o aproveitamento e a valorização de lã das nossas raças autóctonas, em particular da raça churra galega mirandesa. O projeto surgiu um bocadinho pela constatação de ver que a lã não tinha qualquer tipo de aproveitamento. Os pastores e outros criadores ficavam com ela em casa, a maior parte das vezes eles tinham que a queimar ou que a enterrar ou então vendê-la a um preço muito irrisório, que na maior parte dos casos não lhe paga sequer os custos com a tusquia. E então criei aqui um projeto onde vou eu diretamente aos pastores, faço eu diretamente a seleção da lã, pago cerca de 3 a 4 vezes mais do que pagaria um grossista por levar o todo da produção, depois com parte dessa lã eu encaminho para artesãos que ainda sabem fiar à mão e eles devolvem-me a lã em fio. É um fio que eu depois transformo, faço tinturaria e comercializo depois essas meadas em fio para as pessoas tricotarem ou fazerem aquilo que entenderem. Com outra parte da lã aproveito para fazer uns sabonetes foliantes que são revestidos com lã. E também nos tojos onde as pessoas podem aprender a fiar ou aprender a fazer malha. No futuro gostava de desenvolver mais produtos, otimizar os processos em que já trabalho e poder promover e divulgar um pouco desta região, desta raça, destes ofícios, poder divulgá-los pelo maior número de pessoas e de sítios. A candidatura a este prémio acho que é muito interessante porque, para além da visibilidade que pode dar ao projeto e aos meus produtos, acaba também por dar muito destaque e visibilidade ao trabalho que a Associação de Criadores de Ovinos Mirandeses tem feito na valorização e na preservação desta raça.